Ouvi essa, que essa aí é foda! Clique em gostei aqui embaixo, se inscreva no canal, ative suas notificações Murilo Azevedo, fonte do funk Eu vi! Murilo Azevedo Tem muito em São Paulo, não tem jeito Sempre que eu, sempre que eu, sempre que eu saio de casa Sinal da cruz e amém É proteção, bota uma fé Pois só com fé vou além Peço saúde, eu peço paz E amor peço também Dinheiro não, isso é o conquisto Preciso mesmo estar bem Sempre que eu, sempre que eu saio de casa Sinal da cruz e amém É proteção, bota uma fé Pois só com fé vou além Peço saúde, eu peço paz E amor peço também Dinheiro não, isso é o conquisto Preciso mesmo estar bem Quero um ave, um Volkswagen Sei que você quer também Uma XT, uma Hornet Chama as gata, vem neném De mil e cem, um Citroën Mulher vai ter só de seis Poetizando, lendo o futuro Os moleque da G6 No banco tem, conta explodindo E proteção pessoal Desde pequeno, sempre sonhando Em ter o seu arsenal Original, só fortalece Com sábios que me falavam Fiz o que poucos, botaram fé Muitos desacreditavam Brasil, São Paulo, Vila, Gustavo Doce e amargura do lado Mas se é vivido, acostumado Acordo condicionado Seja a pé, seja de moto Ou então seja de carro O meu caráter não vou mudar E sou sempre preparado então Sempre que eu saio de casa Sinal da cruz e amém É proteção, bota uma fé Pois só com fé vou além Peço saúde, eu peço paz E amor peço também Dinheiro não, isso é o conquisto Preciso mesmo estar bem Sempre que eu saio de casa Sinal da cruz e amém É proteção, bota uma fé Pois só com fé vou além Peço saúde, eu peço paz E amor peço também Dinheiro não, isso é o conquisto Preciso mesmo estar bem Porra, Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado Ninguém vai estar conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra É a fonte do funk, porra Eu vou além Obrigado.